Já falamos bastante sobre componentes em uma visão externa de quem usa esses componentes e nesse vídeo a gente vai começar a ver a parte interna, como as coisas funcionam por dentro. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou dando na especialização da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, já que todos esses vídeos estão interligados entre si, apesar de que dá para você assistir esse vídeo de forma independente também. Então, o objetivo desse vídeo agora é falar sobre implementação, sobre a parte interna de um componente. E a gente vai começar com o primeiro passo, que é o desse vídeo, que a gente vai dar os primeiros passos, o pré, que eu vou chamar de pré-componente, porque a gente vai construir gradativamente o componente, já que vocês vão ver que tem várias questões que vocês precisam entender em termos de programação para chegar no componente final. Então, apenas recolocando-os na mesma página, no mesmo contexto que eu, só para saber onde estamos, em vídeos anteriores, eu tinha falado que quando a gente estuda componentes, a gente tem uma visão externa, que a gente chama de black box, onde a gente não olha internamente como o componente está implementado, a gente abstrai as funcionalidades externamente, e a gente trabalha com composição desses componentes. E isso foi visto em vídeos anteriores, até esse momento a gente tem usado essa abordagem black box. Nesse vídeo especificamente, a gente vai agora começar a trabalhar com a visão interna, ou seja, a ideia é que a gente vai abrir o componente e vai começar a estudar internamente. Em termos de notação, vocês devem se lembrar que eu introduzi lá em OML essa notação que é conhecida como black box, que você tem ali o componente, você tem a interface, você tem as propriedades, certo? E a notação white box é como se fosse a radiografia, eu quero ver como é que ele é por dentro, como foi codificado, como foi implementado o componente. Então, é um tipo de notação onde a gente vai abrir essa caixinha, olhar ela por dentro, o que tem lá, quais são as classes que foram usadas, como é que elas interagem com as interfaces e assim por diante. Mas a gente vai fazer isso gradativamente, porque eu vou mostrar para vocês que entender como se implementa o componente significa reunir vários conceitos de técnicas, de padrões de programação que interassociados vão gerar o conceito de componente. Então, a gente vai tratar cada um desses conceitos gradativamente, separadamente, para ir depois construindo e montando o formato final do que é um componente de software. A gente vai usar nesse vídeo a linguagem Java para fazer isso, porque Java tem sido uma linguagem usada nessa especialização, então a gente escolheu aqui para mostrar. E em Java, a gente vai começar com um desafio pensando o seguinte, imagine que eu quero plotar um gráfico de uma progressão geométrica. Então, todo mundo deve lembrar lá do colégio, se não lembra, dá uma pausa aí, vai dar uma lida lá na Wikipedia o que é uma progressão geométrica, né? É uma progressão em que o próximo termo vai ser o anterior multiplicado por alguma razão, você vai multiplicando e vai crescendo. Imagina que eu tenho um desafio que é mostrar um gráfico de uma progressão geométrica, tá certo? E a gente vai começar pensando em classes, certo? Então, a gente ainda, apesar de que eu vou mostrar a concepção do que a gente gostaria de fazer usando, dentro da ideia de componente, só para vocês terem uma ideia de onde a gente quer chegar, a implementação que eu vou mostrar ainda é na forma de classes, não são componentes ainda, certo? Então, a gente vai ficar fazendo esse trânsito aí. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, é onde nós queremos chegar. Então, a ideia é a seguinte, imagina que eu tenho um componente do lado de cá que eu vou chamar de Geometric, uma classe, né, nesse caso, que eu vou chamar de Geometric Progression, tá? Então, essa classe, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar uma progressão geométrica, né? Tá, 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 vai gerando uma sequência de números, só gera números, certo? Tem uma outra classe, à direita aqui, que eu vou chamar de Chart. Essa classe, ela vai plotar um gráfico de barras com essa progressão, tá? Como eu quero fazer uma implementação extremamente simples, eu não quero que você perca tempo entendendo detalhes técnicos muito avançados, eu vou fazer um gráfico bem tosco, que é feito de caracteres, como você está vendo aqui, old fashion, hein? Fala aí. E ele vai ser impresso na horizontal, assim, né? E, por exemplo, imagina que eu gerei uma sequência, aí, sei lá, 2, aí eu vou botar 2 caracteres, 4, aí eu boto 4 caracteres, 8, 8 caracteres, e assim por diante. Então, eu vou plotando na horizontal o gráfico relativo à progressão que eu estou gerando ali, certo? Bom, eu vou fazer, aí, novamente, a gente vai trazer a ideia do estilo arquitetural DataFlow. Então, a nossa ideia é seguir a ideia do DataFlow em que eu tenho dois componentes e vai ser transferido um fluxo de dados entre um e outro, tá? Então, eu vou projetar um negócio muito no estilo do que a gente viu no Orange, né? Que o componente vai transferindo dados para outro componente, que vai transferindo para o outro, que vai gerar um resultado final. Nesse caso, a gente está falando só de dois componentes, né? É como se eu tivesse o do começo e o do final aqui. Um que vai gerar dados ao invés de ler de um arquivo e o outro que vai plotar. Mas seguindo essa abordagem, essa arquitetura DataFlow, né? Então, a gente começou das arquiteturas, foi para os componentes, né? E nessa abordagem em escalas, eu sumi aqui, mas na abordagem em escala, o final aqui não vai ser interfaces, na verdade vai ser implementação. Eu vou mostrar um pouco de implementação aqui no final da escala, certo? Legal. Então, eu quero lembrar algumas coisas, eu vou ter que repassar para você se situar na nossa esfera, né? Quando eu mostrei subcomponentes, eu falei que tinham duas abordagens de comunicação. Uma que é aquele acoplamento forte, baseado em conexão. E o outro é o acoplamento fraco, na troca que era baseado em mensagens. No nosso caso aqui, a gente vai estar... Então, o forte é síncrono, orientado à conexão e tem compromisso de resposta. E o fraco é assíncrono, orientado à mensagem e baseado naquela ideia de assinaturas, certo? A gente, nesse vídeo que eu vou mostrar a implementação, eu vou mostrar a abordagem forte. Então, a gente vai trabalhar com conexão forte, síncrona, orientado à conexão, etc. Certo? Bom... Para a gente estudar esses exemplos, ou a implementação desses exemplos, eu vou apresentar para vocês o ambiente onde a gente estuda essas implementações, tá? E esse ambiente, ele se chama Component to Learn, tá? O que é o Component to Learn? Component to Learn é um ambiente onde a gente... Eu vou trazer aqui a página para vocês verem, né? É esse ambiente aqui, né? Component to Learn. É Santanque Component to Learn, vocês estão vendo? Aqui, eu concentro várias... No GitHub, eu concentro várias fontes, várias coisas relacionadas a componentes, né? Então, a gente vai começar vendo essa parte do Java, depois vão ter outras coisas de Web Components que a gente vai estudar, que a gente vai ver aqui também. Então, ele concentra algumas coisas de componentes que a gente vai estudar nessa disciplina, tá? E mais especificamente, eu estou direcionando para o que a gente chama de Navigate. O Navigate é essa pasta aqui, ó, onde eu criei aqui uma espécie de arquivo Markdown, né? De exemplo, que vai guiar nos exemplos que a gente vai usar nessa disciplina, certo? Então, aqui, a gente vai trabalhar com exemplos de componentes em Java e tem aonde você vai rodar esses ambientes, tá certo? Então, eu criei várias possibilidades de ambiente onde você pode rodar os exemplos que eu vou construir aqui e você pode escolher a que for mais conveniente para você, tá? Bom, primeiro, tem a forma clássica que vocês vêm desenvolvendo na disciplina, que é usar algum ambiente de desenvolvimento, não é? Então, aqui tem um diretório Java, que eu estou apontando aqui, e esse diretório Java, vocês estão vendo aqui que tem um... Ele já vai no caminho aqui, tá? Mas, se você quiser seguir comigo, ó, aqui em Java, né, tem um caminho, porque eu tenho uma pasta aqui chamada S01CharSec, que tem vários exemplos que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá certo? E, mais especificamente, o caminho que ele apontou vai ser o primeiro exemplo que a gente vai abordar aqui, que é conectar aquelas duas classes, uma que gera uma geométrica e progression e a outra que gera o gráfico, usando a técnica de push. É por isso que essa pasta aqui, ó, a pasta S01CharSec, ela tem todos os exemplos que a gente vai trabalhar na sequência de vídeos que a gente vai ver aqui. E a S01Push tem um exemplo específico, usando o método push, que a gente vai trabalhar nesses slides. Então, esses exemplos em Java, né, você pode baixá-los no seu computador, usando o Git, por exemplo, né, qualquer cliente Git, se você sabe usar Git, você vai baixar no seu computador e, deixa eu abrir aqui pra você, então, se você baixar o meu projeto no Git, você vai ver que tem várias pastas aqui. Onde é que está essa especificamente? Está em Java. Aqui em Java, eu tenho, na verdade, um projeto, que é um projeto do Eclipse, tá certo? Então, é... E aqui dentro estão os exemplos. Então, você pode, eu posso te mostrar o caminho aqui, dentro de Source, PT, que é de português, C08Components, esses S01CharSec é onde estão os exemplos que a gente vai tratar nessa disciplina, tá? Se você quiser, você pode configurar o teu Eclipse, né, pra abrir esse projeto, tá? Então, deixa eu mostrar pra você como é que você faz pra abrir esse projeto do teu Eclipse. Certo? Só um minutinho. Então, aqui, eu trouxe o meu Eclipse, eu tenho o Eclipse na minha máquina. Vocês já devem conhecer o Eclipse. O Eclipse é um ambiente integrado de desenvolvimento pra Java. Eu estou imaginando que vocês podem ter usado isso na disciplina. É um possível ambiente, mas você pode usar o ambiente que você preferir. E aqui eu vou pedir pra abrir o projeto em Eclipse. Então, como é que eu vou trazer esse projeto do Component to Learn pra cá? Eu vou dizer pra ele que eu quero dar um import, né? E aí eu vou dizer que eu quero um existing project into workspace. Daí, eu vou pra aquela pasta do Git, onde eu baixei o projeto, que é essa pasta Component to Learn aqui. E aqui dentro de Java, eu peço pra ele abrir. Ele já vai encontrar um projeto em Eclipse aqui, porque eu já deixei um projeto montadinho. Se você der Finish, ele vai trazer o projeto aqui pra você, ó. Tá vendo? Tá aqui o projeto. Aí aqui no Source PT C08 Components, tem aqui os exemplos que a gente vai tratar na disciplina. Mais especificamente, eu mencionei esse S01 Push, que é o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui. Então, essa é uma forma de você chegar lá pelo Eclipse. Tem gente que gosta do VS Code. O VS Code também dá pra ser usado nesse ambiente. Tá certo? Eu vou mostrar ele aberto aqui no VS Code, tá? Então, tá aqui o Component to Learn. Eu abri o projeto inteiro. Aí tem a pasta Java. E tem aqui o caminho todo, né? O mesmo caminho, né? C08 Components e tal. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, eu nem sei se, abrindo na raiz do projeto maior, se ele vai reconhecer o caminho do Java. Eu vou testar isso depois. Tá certo? Mas, enfim, esse aqui é o projeto aberto no VS Code também dá. E tem uma terceira maneira de fazer isso, se você não quiser usar nenhum desses, não quiser instalar nada na sua máquina, tá? E essa maneira é uma maneira que eu uso que ajuda bastante a ir explicando o que eu tô fazendo e documentando, né? Essa outra maneira é que existe uma plataforma que roda na web chamada Jupyter, né? Então, eu vou aqui pra página principal do Component to Learn. Então, existe essa plataforma Jupyter, né? Deixa eu ir lá de novo pra aquele Navigate. E esse Navigate, ele tem a versão Notebook. O Jupyter é uma plataforma que permite que você crie, não é? O que a gente chama de Notebooks, que é como se fossem cadernos, onde você pode colocar descrições e código, e você consegue, na web mesmo, rodar esse código interativamente. Tá certo? Ele originalmente foi projetado pra trabalhar com Python, Julia e R, que são as três linguagens que ele suporta originalmente. Mas, você pode implementar nele kernels, que são novos interpretadores. E nesse caso, eu tenho um kernel preparado pra trabalhar com Java, né? É um kernel chamado PickerX, né? Que é um kernel que foi construído pra você poder usar o Java em cima do Jupyter, né? E qual é a vantagem de você usar o Jupyter? A vantagem de você usar o Jupyter é que você vai rodar tudo no navegador sem precisar instalar nada. E eu tenho, como eu vou mostrar pra vocês, todo um ambientezinho com descrições do que eu tô fazendo, etc. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês rodariam o Jupyter, tá? Se você vier aqui no principal, aqui ele mostra a pasta onde tá. Tá vendo aqui em Notebook? Eu vou abrir em outra aba aqui, ele vai mostrar a pasta onde estão os que a gente chama os Notebooks. Que são os ambientes, né? Que são esses cadernos onde você pode misturar texto e código. Mas, se você abrir ele pelo GitHub, diretamente como tá aqui, você não consegue rodar o código, tá? Porque o GitHub sozinho não roda o código. Você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui pra página principal do Component2Learn. E aqui tem um link que você pode abrir, olha. Que é, como é que você roda via Binder. O que é Binder? Binder é um servidor gratuito que tem na web, que consegue rodar esse ambiente Jupyter pra mim, né? O Jupyter e eu consigo rodar os Notebooks. Então, disparando a parte daqui, né? Você consegue abrir esse ambiente e rodar os Notebooks na web. Algumas pessoas podem me perguntar assim, André, mas por que você não usa, por exemplo, o Google Collab, né? Que o Google Collab, ele também tem Jupyter Notebooks. É que eu não consigo mudar, eu não sei como é que, não sei se dá, né? Eu não consegui até agora mudar o kernel dele pra Java. Então, é por isso que eu uso o Binder, certo? Então, o que que acontece? O que que você faz? Quando você entrar aqui, você vai abrir esse link, né? E aí ele vai começar o processo, né? Pra abrir um Notebook Binder. Então, ele vai passar um processozinho aí, carregando ele, né? E aí depois ele abre o Jupyter Notebook pra você, tá? Eu vou abrir uma versão que eu tenho aqui local, né? Depois eu posso colocar instruções pra quem tiver interesse de como rodar ele localmente, certo? E a razão pela qual eu vou usar essa versão local é que depois eu vou explicar pra vocês que esse ambiente, ele é muito bom pra você testar as coisas e rodar. Mas se você for desenvolver alguma coisa sobre ele, ele tem uma espécie de tempo que ele desconecta se você ficar muito tempo sem usar ele. E isso, às vezes, pode ser ruim. Como nesse vídeo, às vezes, eu dou umas pausas grandes pra explicar algumas coisas, aí pode ser que você tenha esse problema, né? Eu tenho esse problema. Então, aqui, o que que acontece quando eu abro o Jupyter? Isso aqui é a tela que o Jupyter abriu pra mim, né? O que que ele vai fazer? Ele vai abrir esse ambiente interativo, o Jupyter, que consegue rodar as coisas online, tá certo? E ele mostra, dentro do ambiente, ele traz pra dentro do ambiente exatamente a estrutura de pastas, de diretórios, etc. Que eu tenho no GitHub. Então, por exemplo, aquela pasta Navigate, que mostra lá a estrutura dos diretórios, etc., etc., etc. Eu posso, se eu quiser, abrir aqui, ó, a pasta Navigate. E aí, tem aquele arquivo readme, que tem as diretrizes, tá vendo? Os diretórios, etc. Aqui, eu não sei se ele vai deixar eu abrir o link. Acho que não, né? Então, ele não é muito bom pra abrir os readmes. Mas aí, eu vou te mostrar como é que é o caminho. Notebooks, tá vendo? Aqui em Notebooks. Português. S04 Components. S01 Chart. Aí, aqui tem aqueles dois notebooks que a gente vai tratar nesse vídeo. Esse primeiro, Push, é o primeiro notebook. Eu vou abrir ele aqui. E aí, você vai entender como é que funciona essa história de notebook aqui. Tá certo? Você vai ver que no notebook, o que eu tenho? Eu tenho aqui em cima esse ambiente, onde? Aqui eu tenho texto explicando alguma coisa, tá vendo? Um texto explicativo. E aqui eu tenho o código Java, né? E qual é o bacana disso aqui? O bacana disso aqui é que eu posso rodar o código diretamente aqui no ambiente. Então, isso ajuda eu a misturar texto e explicação. Por exemplo, aqui eu tô explicando uma classe que daqui a pouco eu vou trazer. E se eu der um play aqui, olha, ele vai compilar e executar essa classe. Aí, depois aqui tem um código que vai usar essa classe pra plotar um gráfico. Se eu der um play aqui, ele vai rodar e mostrar o resultado aqui embaixo. Então, a ideia do Jupyter é essa, né? Eu posso misturar documentação e código aqui embaixo. Tá certo? Bom, você pode me perguntar, André, se eu quiser usar a versão no Eclipse ou no Visual Studio, como é que fica toda essa documentação que você criou aqui, né? Como é que eu leio esse texto que você acabou de criar, que tem vários detalhes do que você vai apresentar. Tem um caminho aqui, olha. Vou voltar lá, né, pra essa parte do Navigate que eu falei. E a gente pode ir pra versão Java, né? Então, vamos pra versão Java do primeiro exemplo, que é o exemplo do Push. Aqui tem um arquivo Readme, tá vendo? Na raiz. E esse arquivo Readme é mostrado aqui embaixo. Ele tem exatamente o mesmo conteúdo que tem aquele notebook, tá? A única diferença é que aqui você não consegue executar o código. Você só consegue ler o código. E aí você vai ter que executar o código no seu Eclipse, por exemplo, ou no Visual Studio, no VS Code. Tá certo? Bom, feitas as apresentações, agora eu vou voltar ao nosso assunto aqui, que é essa parte de plotar o gráfico. Então, o que a gente quer, basicamente, como a gente já viu, é dado o Geometric Progression, tem o Bar Chart, eu quero conectar os dois pra que o Geometric Progression, os números do Geometric Progression sejam plotados no Bar Chart. Legal. E aí eu quero relembrar a vocês que quando a gente estudou componentes baseados em conexão, a gente estudou duas abordagens. Uma chamada Pool e a abordagem Pool, falando de uma forma simplificada, você solicita um dado, e o componente gera esse dado, ou lê esse dado e te entrega. E na Push, que a gente fala que é empurrar, um componente empurra, ou entrega o dado para o componente seguinte, empurra o dado para o componente seguinte. E a gente viu exemplos no nível de Design, como é que você faz um Design Pool, como é que você faz um Design Push. A gente viu, por exemplo, que o que muda entre um e outro é quem controla o processo. O Pool que eu peço o dado, o cliente controla o processo. E o cara que vai executar o serviço, ele tem que ser capaz de, toda vez que o cliente solicitar, executar o resultado e entregar logo. No caso do Push, quem controla o processo é o provedor, é quem oferece o serviço, certo? Então, a gente vai ver isso agora no nosso exemplo, na prática. Para a gente entender isso, eu vou começar com um dos métodos. A gente vai começar com a abordagem Push. Então, a gente vai fazer os dois caras lá, que é o Geometric Progression e o Chart trabalharem em conjunto usando a abordagem Push. E aí vocês vão entender em detalhes o que isso quer dizer. Então, na abordagem Push, o provedor de dados, quem é o provedor de dados nesse caso? É o cara que gera a progressão geométrica, certo? É ele que controla o processo. O que isso significa? Significa que o cara que está gerando a progressão é que vai definir, que vai controlar, que vai gerando e vai mandando plotar o gráfico. Ele controla o processo, certo? Então, o Geometric Progression vai controlar tudo e ele vai enviar os dados do Geometric Progression que ele está gerando para o Chart, para que o Chart plot na tela. Então, quem comanda tudo é o Geometric e ele vai falando para o Chart. Plota isso aí, plota isso aí, plota isso aí, ok? Vamos ver graficamente isso. Apesar de que a gente ainda não vai implementar componente propriamente dito, eu vou mostrar graficamente uma forma de componente só para você ter uma visualização de onde a gente está querendo chegar. Então, quando eu falo do Push, eu tenho que imaginar o seguinte, você imagina que o BarChart ele oferece um serviço que é, ele plota um gráfico. Na verdade, eu estou repassando um negócio que a gente já viu no slide que a gente falou de Push e Push, tá? E o Geometric Progression requer um serviço. Ele quer, ele precisa de alguém que plote o gráfico para ele, certo? Bom, legal. E existe essa dependência, né? Esse cara depende desse cara aqui. Então, agora vamos pensar o seguinte, como é que é a ideia? A ideia básica é, esse cara da esquerda que é o Geometric Progression, ele começa o processo gerando os números. Então, ele vai gerar números da progressão geométrica. Como é ele que comanda o processo, ele que vai ter a iniciativa de ir gerando os números, tá certo? E aí, ele faz o que com esses números? Ele envia esses números e aí é o Push, ele empurra, ele envia esses números para o Barchart e aí o Barchart atua o que a gente chama passivamente. Ele vai esperar quando ele receber os números, ele plota esses números no gráfico. Essa é a ideia de como esses dois componentes vão trabalhar em conjunto, certo? É, bom. Vamos lá. Aí, bacana. só que eu mostrei isso como se tudo acontecesse de uma forma mais direta, assim, mais imediata. Mas, esse processo, ele é um processo que pode atuar de forma, lembra que eu falei? Quando eu uso o Pipe & Filter ou o Data Flow, o processo é incremental. Eu vou mandando e ele vai processando. Eu não faço o lote todo e mando todo de uma vez, tá certo? Como seria nesse processo um processo incremental. Então, agora vamos começar a fazer um raio-x e esse raio-x depois vai chegar até na implementação. Eu vou imaginar que o meu bar chart, nesse serviço que ele oferece, ele tem um método chamado plot. Esse plot é um método que plota alguma coisa lá na barrazinha dele, certo? Então, eu estou entendendo o seguinte, imagina que esse Geometric Progression gerou o número 2, não é? O que ele vai fazer? ele quer entregar esses dados para o bar chart. Como é que ele entrega? Ele vai chamar um método plot. Então, eu chamo o plot e passo para o plot o número 2. E aí, o que o bar chart faz? Note que o bar chart é o cara que oferece o serviço, que é o serviço de plotagem. E você oferece o serviço oferecendo um método, que é o método que plota, por exemplo. Então, eu chamei o plot e ele foi lá e plotou duas barrinhas correspondente ao número 2. Aí, o Geometric Progression vai lá e gera outro número, o 4, por exemplo. Novamente, ele vai entregar os dados para o bar chart. Como? Chamando o método plot. Ele vai chamar o plot e vai passar o 4. E aí, o bar chart vai lá e plota o 4. E assim por diante. Está certo? Agora, vamos estudar isso usando classes somente. Então, na verdade, eu vou começar a mostrar, eu fiz toda essa explicação, a gente vai começar a olhar agora a implementação em Java, mas eu ainda não vou partir direto para o componente. Pá! Componente, calma. Primeiro, vamos pensar na forma clássica como você faria isso. Então, a forma clássica que a maioria das pessoas faria isso é usando componentes de software. Você vai lá, constrói um componente, ou, desculpa, é usando classes. Vocês aprenderam já isso. Você vai construir classes que vão fazer as coisas. Tudo bem? Bom, então, a gente vai imaginar que existe uma classe chamada Geometric Progression, tá? E, eu vou abrir aqui para vocês agora o Júpiter que eu acabei de dar o start lá no ambiente. Lembra que eu falei? Que eu cliquei naquele link? Ele abre esse ambiente. Esse aqui, ele mostra, é um pouquinho diferente daquele que eu mostrei porque esse aqui é o Lab. Ele só tem um visual um pouco diferente. ao invés de mostrar o diretório no meião, ele mostra aqui no canto o diretório, tá vendo? Então, eu vou seguir aquele caminho. Notebooks, tá? Português, e aí, aqui tem components, né? E dentro de components tem o chart, e eu vou abrir o primeiro notebook, que é o do método push, que eu estou mostrando agora, tá certo? Bom, então, nesse primeiro exemplo, eu estou descrevendo aqui, olha, o que que, o que que é o push, o que que ele faz, então, tudo que isso que eu estou mostrando aqui, eu estou descrevendo, né? E, as classes que eu vou começar a estudar agora, elas também estão aqui, certo? Tem a classe bar chart, na verdade, eu comecei lá pelo bar chart, então, vamos olhar como é que funciona o bar chart. O bar chart, ele tem um método, um atributo fillet, que vai definir se o meu bar chart vai ser todo preenchido, ou se eu só vou fazer a linha de contorno dele. E char, character, é o caractere que eu vou usar para fazer o gráfico, certo? Bom, e aí tem o meu construtor, ele tem aquele método plot, lembra do plot? O plot é aquele método que vai ser chamado, eu acabei de mostrar no exemplo acima, é aquele método que vai ser chamado toda vez que o Geometric Progression quer mandar um valor, fazer um push, mandar um valor para o bar chart, então, tem esse plot aí. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos olhar ele aqui, então, aqui eu tenho o bar chart, eu estou dizendo o que é o fillet, que é definir se a plotagem vai ser preenchida ou não, vendo o exemplo, você vai entender melhor. aqui está o caractere que vai ser usado e o método plot. E aqui está a classe, está certo? Se eu der um play aqui, ele vai pegar essa classe e vai compilar em Java e aí na hora que aparecer aqui, ele vai me dizer que ele conseguiu compilar, porque ele vai aparecer aqui embaixo uma mensagem mostrando um identificador que ele faz internamente nesse toolkit da classe, está certo? Você pode, é legal que você estude o código, é um código bem simples, o construtor ele vai receber os parâmetros e vai colocar dentro desses atributos que são privados. Talvez, talvez, gente, eu tenha demorado muito de entrar no notebook, não sei, que eu estou achando estranho ele estar dando esse service de Connecticut. Eu fiquei explicando o vídeo e fiquei com muito tempo com ele parado e aí eu não sei. Então, por isso, eu vou usar a minha versão local. Só o visual que muda um pouquinho, mas é o mesmo, tá? Está aqui a classe, bar chart, eu vou pedir desculpas, é isso, quando você usa o ambiente, você tem que usar continuamente, não pode dar uma parada assim que ele desconecta. Então, aqui, se eu der um play, como eu falei para vocês, o que ele faz? Ele mostra aqui embaixo para mim uma espécie de identificador dizendo que ele conseguiu processar a classe, certo? Agora, vamos fazer um código que eu uso essa classe, tá? Então, isso aqui é Java, do jeito que vocês estudaram, eu estou criando uma instância da classe bar chart, que é essa classe aqui de cima, passando como parâmetro true, quer dizer que eu quero que ele seja preenchido, tá? É o fillet, é booleano, true ou false, e o caractere que eu quero, tá? E aí, eu chamo o método plot, aqui é só para a gente exercitar como funciona a classe bar chart antes de colocar a progressão geométrica na história. Então, eu vou dando valores, por exemplo, plot 10, plot 12, plot 8. Então, quando eu dou plot 10, o que ele faz? Ele vai plotar aqui 10 caracteres, tá? Como está preenchido, ele plota todos os caracteres até o 10. 12, ele plota 12 caracteres, tá vendo? Ele vai montando um gráfico. 8, ele plota 8 caracteres. Aí, eu vou montar um segundo bar chart. O segundo bar chart, ele é falso, quer dizer que ele não é preenchido. Aí, você vai ver que não ser preenchido significa que antes do caractere, ao invés de ele, ele vai botar espaços aqui, tá vendo? Assim. E o caractere é asterisco. Quando eu dei plot 4, então, ele dá 3 espaços e plota na 4ª posição aqui, certo? 5, é esse aqui. 7, ele vai 6 espaços e plota na 7ª posição. Então, o bar chart, basicamente, é um cara que vai receber números e vai plotar horizontalmente ou barras, ou então, os pontos naquele número que você falou. espero que vocês tenham entendido. E aí, agora vem o Geometric Progression. Ele se chama Pré, porque depois eu vou fazer um outro aperfeiçoado. Aí, eu não queria que as duas classes tivessem o mesmo nome. Mas, esse é o Geometric Progression, tá certo? E o que tem no Geometric Progression? No Geometric Progression, vamos estudar essa classe. A gente tem o valor inicial da progressão, qual é a razão de progressão, de quanto em quanto ele vai multiplicar para gerar o próximo número, quantos números ele vai gerar, porque você vai ter que lembrar aqui o seguinte, como esse método é push, quem controla o processo é o Geometric, é ele que comanda. Como é ele que comanda, ele precisa saber quantos números, quando é que horas que ele para, quantos números ele gerar, você vai gerar 10, 50, ele precisa saber porque é ele que comanda o processo. depois eu vou mostrar que ele tem o endereço de um bar chart para onde ele vai mandar os números para serem plotados, ele precisa desse endereço, tá? Tem o construtor dele e ele tem o método present, que é um método que na hora que eu chamo ele começa a fazer todo o trabalho dele, tá? Então vamos ver, eu vou ficar fazendo esse bate e volta aqui no notebook e no slide, tá? Vocês estão vendo que eles são complementares. Então cada uma das coisas que eu falei estão descritas aqui se você quiser de cada um desses atributos, né? Então estão aqui os atributos, aqui eu tenho uma referência para um objeto da classe bar chart que é o carinha que vai ser usado para plotar o gráfico, tá certo? E aqui eu tenho o construtor, veja o que eu faço no construtor, eu recebo apenas initial, ratio, n e uma referência para o bar chart e eu guardo internamente, tá vendo? Eu recebo esses caras e guardo nos meus atributos privados. Bom, o método present é um método que na hora que eu disparo ele faz todo o processo e vai gerando, então ele gera o número e manda o gráfico plotar, gera o número, então é esse processo ativo de fazer a coisa funcionar. Então, o que ele faz o preto? Primeiro ele testa se ele tem um objeto output, que seria um bar chart ligado a ele, senão ele não vai fazer nada, tá certo? Se tiver, ele vai fazer um loopzinho, primeiro ele vai setar uma variável value num valor inicial, que é o primeiro valor da progressão, vai fazer um for que vai até o n, que é o número de elementos e aí ele chama o bar chart, que é esse output e manda plotar o valor e multiplica pela razão e aí vai fazendo isso. Então, depois você pode gastar um tempo estudando esse código aí, tá certo? então basicamente o que esse código faz? Ele gera uma progressão e vai mandando esses dados para o bar chart que vai plotar. Esse bar chart foi informado para ele no construtor. Então vamos ver um exemplo aqui da coisa funcionando. Eu criei aqui um bar chart, tá vendo? E ele é preenchido e usa esse caractere. E aí quando eu criei o geometric progression, no construtor dele eu passei o bar chart como parâmetro. Então o bar chart guardou para ele essa referência. Tá certo? Na hora que eu chamei o present, ele começa o processo da geração do gráfico. Então o que ele faz? Ele calcula um número e empurra. Ele faz um push. Ele manda esse número para o bar chart e o bar chart e o bar chart plota. Calcula outro número e manda para o bar chart e o bar chart plota. Calcula outro número e manda para o bar chart e que plota. Então note, quem é o ativo aqui? Quem é que ativamente está gerando os números? É o geometric progression. Quem é passivo? É o bar chart que fica esperando quando ele recebe o número ele plota. Ele é passivo porque ele fica esperando o outro chamar ele para ele fazer alguma coisa. Está certo? Por que esse método ele é push? Por quê? O geometric progression empurra valores, vai gerando e vai empurrando valores para o bar chart que vai mostrar na tela. Legal. Bom, eu quero fazer um primeiro comentário aqui e aqui a gente já vai começar a introduzir alguns conceitos de componentes. Bom, esse conceito de push e pull já é um conceito de componente porque quando você começa a trabalhar nessa granularidade maior de componentes, esse conceito ele já começa a ser importante e ele está alinhado com aquele estilo arquitetural que eu falei para vocês do Dataflow. mas um outro conceito que eu quero falar para vocês é o problema gerado por mandar a referência do bar chart para o geometric progression através do construtor. Eu queria que vocês dessem uma pausa e vocês se perguntassem quais são os problemas disso aí. Pensaram aí quais são os problemas de você fazer isso no construtor? Pensa aí que problemas você está vendo aí de gerar. Então, vamos ver se você pensou a mesma coisa que eu pensei. Então, passar essa referência do outro objeto pelo construtor gera os seguintes problemas. Primeiro, há uma falta de transparência. Isso quer dizer o quê? É que essa conexão que vai acontecer entre o bar chart e o geometric progression ela devia ser mais explícita, né? Você deveria conseguir explicitamente saber se está havendo uma conexão aqui. E na verdade ela é implícita. Você passou a referência no construtor ninguém sabe por quê o que vai acontecer então isso como eu vou mostrar para vocês vai gerando um conjunto de interdependências entre as classes não muito clara que gera depois problemas de não só da autonomia de cada componente nesse caso que a gente vai querer gerar como também se eu quiser por exemplo reusar isso em outro contexto é difícil porque tem essa malha de conexões que não é transparente então isso gera vários problemas que a gente vai lidar mais para frente depois tem o problema que essa referência ela vai ser enviada uma única vez no começo porque é quando você constrói o objeto então existe que essa referência seja definida uma única vez no começo e não permite que você ligue esse geometric progression a vários bar charts ou vice-versa ao mesmo bar chart a vários geometric progress porque na verdade é esse geometric progression a vários bar charts você não consegue fazer isso porque como você só fez no construtor você não tem essa capacidade de ah eu quero ligar agora para outra coisa o que é comum em componentes às vezes você querer pegar o mesmo cara e sair fazendo várias conexões então agora eu vou falar de um pattern esse pattern depois vai virar um elemento fundamental do nosso componente que a gente vai a gente está em uma evolução gradativa até chegar no componente que é o pattern para conexão certo então esse pattern ele vai ser usualmente referenciado através de um método chamado connect então esse método connect vai tornar explícita a ideia que eu estou conectando A com B certo então a ideia é a seguinte o geometric progression é o cara que precisa do serviço do bar chart então ele é que a gente diz que requer o serviço ele vai guardar o endereço do bar chart um ponteiro para o bar chart para toda vez que ele precisar do bar chart ele poder chamar então o connect ele é uma preparação ele só vai dizer eu estou associando o geometric progression ao bar chart para quando ele precisar ele usar o connect não necessariamente tem uma ação imediata ele só entrega para o geometric progression o endereço do bar chart só e aí no momento certo o geometric progression usa esse endereço então quem é que oferece o método connect quem oferece o método connect é sempre quem vai guardar referência para o outro objeto então como é o geometric progression que precisa chamar os métodos ou precisa dos serviços do bar chart ele vai oferecer esse método connect tá certo e eu vou entregar para ele como parâmetro o endereço do bar chart aqui que é para quem eu vou pedir as coisas certo então na hora que eu chamar o connect né do geometric progression ele vai receber o endereço do bar chart ele guarda esse endereço ele guarda esse ponteiro e para ele usar quando ele precisar tá não necessariamente na hora que eu dei o connect na hora que ele precisar ele usa a gente viu que ele precisa disso na hora que ele vai entra naquele loop para plotar o gráfico tá certo então agora a gente vai promover uma mudança na nossa classe nós que a nossa classe está evoluindo gradativamente e lá na frente ela vai se tornar a base da implementação de um componente então agora eu acrescentei aqui como vocês vão ver o método connect que recebe como parâmetro a referência para o bar chart vamos ver como é que a coisa mudou na implementação da classe então eu vou voltar para o nosso código aqui tá então olhando o nosso código vocês vão ver que você tem o geometric progression aqui certo legal só que agora eu não passo mais como parâmetro no construtor o bar chart a referência para o bar chart não está mais aqui tá vendo e eu só inicializo o ponteiro como nulo para dizer que no começo eu não sei quem é o bar chart quem é que vai botar meu grafo aí eu acrescento o método connect não é note quem vai solicitar o serviço é quem tem o connect e esse método connect ele faz o que ele só guarda a referência para o bar chart ele guarda por quê porque na hora que alguém chamar o present ele vai usar essa referência para chamar o plot e plotar as coisas então na hora de usar ele é muito parecido com outros não é eu instanciei o bar chart até aqui instanciei o geometric progression mas até aqui os dois não estão associados eu fiz as duas coisas separadas depois disso aí sim eu faço geometric progression connect bc não foi lindo um connect esse padrão é muito bacana não é então eu conectei o geometric progression aos bc nós que quem oferece o método é o geometric progression então eu chamo geometric progression connect bc aí ele conecta os dois aí quando eu chamar o present a coisa toda vai funcionar então você pode dar um play aqui eu acho que eu acho que eu deixei de executar esse geometric progression aqui agora sim eu posso fazer o play aqui aí ele vai tá vendo legal se quiser gente se estiverem rodando esse notebook enquanto a gente está conversando eu estou rodando aqui no notebook mas se você quiser você pode rodar lá no eclipse também tá você pode ir rodando na medida que eu estou fazendo e vai alterando as coisas para ver como é que funciona etc tá com essa modificação que a gente fez a gente consegue por exemplo um exemplo disso conectar o mesmo geometric progression a dois bar charts diferentes esse já começa a ser uma ilustração daquela ideia da flexibilidade dos componentes que a gente vai discutir mais para frente que eu posso ter múltiplas conexões então por exemplo eu criei um bar chart que é preenchido e usa esse caractere e um outro que não é preenchido e usa o asterisco tá certo eu instancio o geometric progression aí eu faço assim primeiro eu conecto no primeiro bar chart e mando apresentar depois eu conecto no segundo bar chart e mando apresentar aí ele vai sair dois gráficos tá vendo é a mesma progressão só que no primeiro caso ele mostra um gráfico preenchido com esse caractere no segundo caso ele mostra um gráfico não preenchido com esse outro caractere então aí está mostrando a flexibilidade que eu ganho quando eu uso esse pattern do connect separado certo isso é um primeiro passo na direção de se pensar um componente tá certo é agora eu queria só dar uma palinha pra vocês como vocês fariam isso lá no eclipse se alguém quiser fazer no eclipse ao invés de fazer no ambiente do júpiter tá certo então como eu mostrei pra vocês tem esse projeto aqui pt charsec e aqui tem o s01 push cada um dos passos aqui está a classe bar chart que eu mostrei pra vocês tá aqui nesse outro pacote está tanto o geometric progression pre quanto o geometric progression os dois estágios né e aqui está cada uma das aplicações que eu fui mostrando pra vocês são essas apps aqui tá então por exemplo a última geometric progression multiple tá aqui ó ela instancia o primeiro bar chart o segundo note que aqui eu tive que fazer nesse caso aqui um dos facilitadores que o notebook me dá o júpiter e que esse aqui não me dá é que aqui eu tenho que seguir todo o protocolo do java eu tenho que criar uma classe com um método main que eu vou chamar pra fazer os processos né no notebook eu consigo botar isso direto no notebook sem precisar criar essa coisa do main etc etc tá então aqui eu criei os dois eu criei o diametric projection conectei apresentei conectei apresentei foi aquilo que eu acabei de mostrar tá certo se eu der o play aí aqui embaixo vocês vão ver o resultado então essa é uma forma de você rodar no eclipse se você quiser também ou você pode fazer a mesma coisa no VS Code tá certo bom agora que a gente deu essa passada no método é push né a gente vai olhar o mesmo exemplo só que a gente agora vai pensar nele na forma pull tá então tudo isso que eu estou mostrando aqui são decisões arquiteturais que vão ajudar vocês a fazerem o projeto dos componentes de vocês tá apesar disso ainda não ser um componente são decisões que você vai precisar fazer pra projetar o componente eu quero usar uma abordagem pull ou uma abordagem push eu quero que um componente empurre pro outro os dados ou eu quero que um componente solicite e o outro devolva e como eu vou mostrar pra vocês aqui ambas as abordagens podem ser usadas pro mesmo problema só que cada uma vai ter vantagens e desvantagens tá certo então o que que vai mudar agora que eu vou mudar pra pull então era push eu vou mudar pro pull o que que tá mudando primeiro quem vai passar a controlar o processo agora é o cliente quem é o cliente é o bar chart então o pull é assim o cliente ele controla o processo e vai pedindo os dados note no outro ele empurrava os dados aqui não eu sou eu que controla e eu vou pedindo os dados então quem controla agora é o bar chart o bar chart é que vai fazer todo o processo e vai pedindo pro geometric os dados tá certo como é que o bar chart vai fazer ele cada ciclo né então é ele que vai gerar os ciclos porque é ele que controla o processo ele pede pra o geometric progression ah me dá o próximo dado o geometric progression gera isso e entrega pra ele e ele plota aí ele pede de novo me dá o próximo o geometric gera e entrega pra ele me dá o próximo e assim por diante então agora olha só os papéis eles se inverteram tá certo por quê porque quem está oferecendo um serviço agora é o geometric progression que serviço é esse um serviço de geração de números e quem está solicitando o serviço agora é o bar chart que é um ele precisa de um gerador de números e o ciclo agora é diferente porque você se lembra que antes o geometric progression empurrava os números para o bar chart agora vai ser diferente o bar chart aqui tem a dependência né como é que vai funcionar o bar chart vai pedir o número né e o geometric progression gera os números e devolve para o bar chart então é esse ciclo o bar chart é que controla o processo ele pede o número o geometric progression gera e devolve para ele tá certo e aí ele plota o gráfico novamente como é que seria isso considerando que ele é incremental ou seja eu não vou mandar os números todos de uma vez eu quero ir mandando e ele vai plotando como seria isso bom para fazer isso incremental eu teria que quebrar em dois métodos em que eu vou pedindo número por número e os métodos são first e next como é que funciona então aqui eu estou dando um zoom na interface para entender o first eu chamo ele toda vez que eu quero começar a sequência e pedir o primeiro número da sequência então eu chamo o first que nesse caso vai ser o 2 por exemplo e ele me entrega o first então note que o chart pediu e ele devolveu certo aí ele plota só que note quem está controlando é o chart aí o chart me diz me dá o próximo agora o me dá o próximo não é mais o first é o próximo em relação ao último pedido nesse caso ele vai chamar o next ele pede o próximo número aí o geometro progresso gera o próximo número e devolve para o chart e aí o chart vai lá e plota às vezes eu estou colocando por engano chart mas é bar chart então note que agora quem está com o loop e quem está controlando o processo é o bar chart e ele fica pedindo para o geometric progression me dá o próximo e me dá o próximo tá isso é muito importante vocês entenderem isso é uma abordagem pull então agora vamos ver isso baseado em classes vamos fazer isso com classes agora certo então a classe agora vai mudar não é ela vai mudar completamente e se você quiser saber aqui eu vou explicar como é que a classe muda mas se você descer aqui desculpa no final eu falo das tarefas dos dois tá certo eu vou abrir agora o notebook que tem o pull que é o próximo notebook tá certo então ao abrir o notebook que tem o pull já é todo o exemplo de novo só que agora na forma de pull eu já vou apresentar as classes como o geometric progression e aqui eu falo tudo que muda tá vendo eu numero cada coisa que muda vamos olhar aqui na prática o que que muda tá bom eu não sei se vocês lembram como era o geometric progression anterior mas o geometric progression era quem controlava o processo então ele tinha que saber o número de ciclos que ele ia fazer que aqui não tem mais porque não é mais ele que controla o processo tá certo ele tinha referência para o bar chart porque era ele que mandava o número para o bar chart só que ele não tem mais essa referência porque agora o bar chart é que vai pedir para ele então mudou inverteu o processo ele não tem mais essa referência e ele tinha um método só que era o present que eu chamava ele fazia tudo e ia gerando o grafo agora mudou ele como não é mais ele que controla o processo ele só tem esse método first next que eu acabei de apresentar e ele fica esperando que alguém chame ele e ele entrega o número então note que agora nesse processo o geometric progression virou passivo ele só vai ficar pedindo esperando o bar chart pedir os dados e vai entregando ele precisa de uma variável extra chamada current porque ele precisa controlar agora internamente em que número que ele está para saber qual é o próximo que ele vai gerar aí eu recomendo que você dê uma olhada aqui no código dá uma olhada lá em como aqui está tudo descrito que mudou tem as especificações e aqui internamente você pode olhar como é que ele mudou está vendo você vai olhando aqui internamente as mudanças agora ele ficou bem mais simples porque o first ele vai colocar o valor no inicial e vai mandar e o next ele multiplica o valor corrente pela razão e manda multiplicado está certo bom aí vem o bar chart o bar chart agora passou a ser o cara que comanda o processo então passa a ser ele o cara que vai gerar vai fazer o número de ciclos e que vai solicitar os dados para o geométrico então por isso ele agora ele precisa saber qual é o número de ciclos porque é ele que vai fazer o loop lá e vai pedir os dados está certo e ele precisa ter tanto a referência para o geométrico progression porque ele vai pedir dados para o geométrico progression quanto o método connect lembra ele precisa desconect para poder receber a referência aguardar e sempre que ele precisar ele chama e ele tem um método chamado plot esse plot ele é modificado agora o outro plot eu chamava dando um valor e ele plotava só uma linha esse plot aqui é o plot de start ele vai startar para o bar chart chegar lá e fazer todo o ciclo e ir apresentando os dados então é um plot modificado tá certo então vamos olhar isso aqui no como é que ele mudou então vocês vão ver um novo bar chart aqui agora o novo bar chart tem tem aqui os atributos ele recebe no construtor guarda ele tem o método geométrico o connect que ele recebe a referência do geométrico e só guarda e ele tem o método plot o método plot como é que é ele vai primeiro checar se ele tem a referência do gerador de dados que é o geometric progression certo se ele tiver ele vai pedir o primeiro e vai fazer um loop dentro desse loop ele vai é é plotar a barra daquele número que ele pediu e pedir o próximo e aí ele vai fazer isso plota a barra e pede o próximo até ele chegar aos n números então é ele que comanda o processo tá certo bom é daí é o que que como é que eu uso isso agora agora seria até legal que você comparasse os dois os dois exemplos né pra você saber a diferença de um pro outro né eu acho que seria interessante note que aqui o que que acontece agora eu tô gerando geometric progression e eu tô gerando o bar chart sendo que agora o bar chart é que recebe o número de ciclos tá e agora o connect inverteu né porque quem tem o connect agora é o bar chart então o bar chart connect GP ele se conecta com o geometric progression porque ele vai pedir dados pro geometric progression e aí eu dou um plot e ele prota o gráfico aqui como você tá vendo bom eu esqueci de rodar alguém aqui deixa eu ver se foi esse não foi esse deixa eu ver se foi esse deixa eu dar o play agora rodou tá vendo então ele plotou o gráfico sendo que agora é o inverso né ele vai gerando vai pedindo os dados e vai plotando e aqui tá aquele mesmo exemplo de dois gráficos tá certo onde eu gero dois bar charts meu primeiro bar chart que se conecta no GP e gera o gráfico o segundo bar chart se conecta e gera o gráfico é a mesma coisa invertida usando o pool então é todo processo igualzinho só que agora usando o pool tá certo é então eu espero que isso tenha ficado claro nesse vídeo né então qual foi a proposta desse vídeo nós estamos estudando pré-componentes baseados em classe porque eu tô chamando de pré-componentes que ainda não são componentes tá a gente vai ver no próximo vídeo os passos pra isso se tornar realmente um componente mas eu quis usar classes pra começar a estudar não só a dinâmica desses dois caras que estão colaborando como falar das abordagens push e pull que são muito importantes né pra 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 eu acho que é importante vocês entenderem essas duas abordagens né é para é pra 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 poder é entender como a gente vai trabalhar os componentes ou começar a entender a dinâmica do negócio no nível de componentes e eu também falei do pattern connect né que foi muito importante que vai ser explorado depois como um conector de componentes tá certo é bom legal é agora eu quero mostrar pra vocês só a tarefa pra quem tá fazendo minha disciplina tá tanto no push quanto no pull a tarefa é a mesma só que no push você vai fazer a tarefa usando a técnica push e no pull você vai fazer a tarefa usando a técnica pull basicamente o que eu tô pedindo é pra você mudar em vez de você ter uma função é é em vez de você ter uma função de geometric progression você mudar pra uma função chamada second degree né que é uma função de segundo grau certo e aí eu vou pedir pra você plotar uma parábola é basicamente isso e aqui no pull a mesma coisa é só que só que um vai ser pull o outro vai ser push tá se você é em algum deles você vai ter que mudar a classe bar chart porque a classe bar chart está hard coded no geometric sequence tá vendo nesse caso aqui por exemplo né e aí a gente vai discutir isso no próximo vídeo essa questão de estar hard coded e aí então talvez você tenha que também reescrever a classe né aí você cria mais um nozinho aqui provavelmente vai ser importante mudar o nome da classe pra geometric ou pra bar chart 2 talvez eu não sei se vai ser necessário pra poder funcionar então você pode criar mais um nozinho pra classe e para o seu second degree então você vai fazer isso usando pull e usando push ok legal as imagens agradecimentos referências essa é a minha página pra mais informações e a licença obrigado obrigado